Eu tenho aqui 40 centímetros de viscolinho pra fazer essa camiseta, 40 por 1,50 de largura, tá? Então, vou dobrar, dobrar novamente, deixando a largura que eu quero pra fazer o corte da minha camiseta. Eu vou usar esse vestido como molde, por quê? Porque ele tem o formato aí do decote, alcinha, tá? Do jeito que eu quero. Então, se você tiver camiseta, vestido, de alcinha, pega pra fazer esse corte. Então, ó, vou iniciar. O meu corte do decote vai ser redondo, tá? Não vai ser corte em V, eu vou acompanhar o formato do decote desse meu vestido. Cava, vou deixar 1 centímetro de margem de costura e na lateral eu vou deixar aí 1,5 centímetro, mais ou menos, e vou descer abrindo um pouquinho, acompanhando aí a largura desse meu vestido, que é soltinho, tá? Aqui eu tenho frente e forro. Vou diminuir o comprimento do forro, tá? Então, vou tirar 8 centímetros do comprimento. Essa quantidade eu vou usar para as alças. Se você quiser deixar o seu forro com o mesmo comprimento da blusa, da frente da blusa, tá? Você pode deixar. Então, tô tirando aí do comprimento 8 centímetros. Eu vou dividir essa faixa agora no meio. Eu vou deixar duas faixas de 36 centímetros por 4. Esses 36 centímetros de comprimento que eu tô deixando, eu peguei como referência da alça do meu vestido, tá? Eu não vou usar regulador de alças, então, eu vou deixar a medida exata. O meu deu 34 centímetros. Eu tô deixando 2 centímetros a mais para a margem de costura, tá? Então, eu vou dobrar assim pela metade, assim no meio, e vou costurar de uma ponta a outra. Com o restante do tecido, eu tive que pegar mais um pedaço desse tecido para fazer o corte das costas. Eu já não tinha tecido suficiente para fazer, então, eu vou fazer uma emenda, tá? A largura das costas vai ser a mesma que a da frente, só que o comprimento vai ser a parte da cava, para baixo. Então, a partir daí, eu vou contornar, deixando a lateral igualzinho. Então, para você cortar frente e costas, mais forro, você vai precisar aí de 60, 70 centímetros de tecido, tá? 60, 70 centímetros por 1,5 metro. Então, vou deixar assim, direito com direito do meu tecido, e vou fechar emendando, tá? Aí, a parte das costas. Com a frente, eu vou colocar forro por cima, direito com direito do tecido, vou costurar cava, decote, cava. Essa pontinha, esse pedacinho aí em cima, vai ficar aberto. E aí Tchau, tchau. Depois de costurar, decote, cavas, eu vou dar piques nessas voltinhas, tá bom? Para depois poder desvirar. Vou aproveitar e fazer a bainha do meu forro, bem fininha. Ou você pode passar a barra do seu forro na overlock. Tchau. 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 dessa, uma sapatilha, você já tá arrumado. Então, ó, só costurar. Passei uma costura, dando retrocesso. Então, ficou assim a minha alça. Agora, eu vou encaixar a parte das costas. Então, nessa parte aí de cima das costas, pelo lado direito, eu tenho essa tira, que tem 4 centímetros de largura. Eu vou deixar com a mesma largura das minhas costas. Vou segurar com o alfinete, que eu vou precisar cortar, vai virar um revel. Vou pegar a frente, com o direito pra cima. Vou puxar as alças assim pra baixo. As costas nessa posição que você tá vendo, com o direito pra cima também, eu vou encaixar as minhas alças. Eu vou trazer a alça até ali. Eu vou dar 12 centímetros de distância da lateral. e vou encaixar as minhas alças, segurando com o alfinete. Por dentro, jogando o revel por cima. Segure com o alfinete. Leva pra máquina e costure. Costurei. Eu fiz o acabamento também na beiradinha desse revel. Porque eu quero deixar esse revel solto. Tá? Não vai ficar preso. Agora eu vou deixar assim, frente e costas. Vou encaixar costa com frente, direito com direito. O revel das costas eu vou deixar assim, viradinho. Pra trás. Tá? Vou segurar com o alfinete. Vou posicionar bem aí, juntinho. Tá? Da lateral aí, na cava. Vou jogar o forro por cima. E vou costurar. Eu vou segurar essa lateral todinha com o alfinete pra ajudar. Assim. Agora eu vou costurar. Depois eu vou aproveitar e fazer a bainha pra finalizar e a blusa está pronta. e a blusa está pronta. com o alfinete De volta aqui na mesa com a costura finalizada, então aqui no decote eu somente passei e deixei sem pespontar, tá? Sem costura aparente, por dentro como ficou na lateral, forro, eu vou deixar aqui no meu corpo pra vocês verem o resultado, então tá aí uma camisetinha, uma regatinha pra você ter uma de cada cor, porque agora no verão você vai usar muito, né? Tá muito fácil de fazer, tá muito simples a costura, então usa um vestidinho com alcinha ou uma camiseta de alcinha que você tem, até aquele pijama, né? Que você gosta de vestir, ele serve pra cortar. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa aqui embaixo o like, se inscreva no canal, um beijo pra você, até o próximo vídeo.